Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e tudo pronto para iniciar aqui o projeto né, eu acho que eu só esqueci de uma coisa aqui que foi o seguinte, eu esqueci só de plugar as saídas aqui da salmoura, mas eu já relembrei aqui ó, não vai ter problema não, peraí deixa eu só achar o lugar certo que é aqui ó. Certo, fazer essas conexões aqui, conectei no lugar certo, não posso conectar errado aqui mas conectar errado isso aqui vai dar um trabalho para ficar limpando o duto, mas aqui está tranquilo, a saída da salmoura é essa aqui sempre, e são 12 né, despejar a salmoura, ainda bem que salmoura não polui, Só que eu praticamente estou jogando a salmoura de volta aonde eu tenho a minha bomba d'água né, se tivesse mecânica de líquido realmente daria muito ruim, acho que é isso, acho que é isso, choveu, tranquilo, e aí o que eu tenho que fazer agora? Cara, eu preciso construir esse troço né, claro né, eu vou pagar para construir, é claro, por que eu não vou fazer um time lapse dessa construção aqui? É, primeiramente que as peças de construção estão muito longe né, elas estão lá embaixo, e os meus caminhões estão ocupados fazendo outras entregas né, então não faz sentido eu onerar eles agora, Nesse tipo de trabalho, e aí eles vão deixar de fazer o que eles já estão fazendo muito bem até o momento, se fosse perto das peças de construção eu faria o time lapse, mas daqui não, certo? Então vamos pagar esse pedaço aqui, eu vou pagar primeiro os dutos e, eita, apaguei aqui sem querer, aí, os dutos e as construções primeiro eu vou pagar, tudo que é importante, depois eu pago os armazenamentos, até aqui, certo? Tenho bastante unit, está tranquilo, aqui eles já vão começar a trazer provavelmente, por enquanto, desligado aqui o reator, beleza, deixa ele desligado aqui, e aí o que eu preciso aqui? Vamos gastar agora essa grana fazendo os armazenamentos, então é você, você, eita, será que eu tenho, até onde será que eu consigo pagar isso aqui? Unit eu tenho, não sei se eu vou ter peças de construção, aí, acabou, só porque eu falei, mas já já vai, vai fazer ali, já está fazendo na verdade, Ok, tudo construído, já chegou aqui as hastes de urânio, já deu entrada nas hastes, mas só vai funcionar quando eu ligar, quando eu arrastar essa barra para lá Certo? Uma informação muito importante, tá? Quando você estiver trabalhando dessa forma aqui, certo? Com o reator, não habilite o balanço automático, tá? Porque senão você vai sobrecarregar a sua saída, o seu duto de saída, e o seu reator vai sobreaquecer. Nesse reator aqui, pelo menos, não faça isso, porque senão você vai ficar gastando água o tempo inteiro, resfriando ele, para ele não superaquecer. E aí, eu preciso do que agora? Preciso pagar ainda, que tem mais dois para construir, este, e depois desse aqui. Deixa eu já soltar ele, Que eles vão construindo aí com o tempo. E eu preciso dar uma entrada de água aqui, tem água aqui, ó. Vou puxar daqui, é só uma entrada rápida, é só para dar o start aqui, o motor de arranque. Daqui para cá. Dá para apagar isso aqui? Dá. Eu vou desligar essa passagem de água lá para baixo. Na verdade, eu vou até remover já essa passagem de água lá para baixo. Pode remover. Isso aqui eu não vou usar mais, com certeza. Essa água, ela tem que voltar agora. Pronto, desconstruí o duto inteiro. As peças de construção voltam para a minha mão. Aí, beleza. Vamos ver se já entrou aqui a quantidade de água que eu preciso. Já entrou aqui para iniciar os trabalhos, ó. Só que agora eu vou iniciar esse cara. Deixa eu ver se eu já posso ligar ele, está tudo certo. Aparentemente sim, só falta o último armazenador, não tem problema. As hastes já estão aqui. O meu depósito está aqui, está tudo desligado as entradas. Deixa eu ver aqui se está desligado. 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 Beleza. Vamos ligar? Bora. 3x. Val. Beleza. Inicia-se a produção. O aquecimento do reator vai subindo. E ele tende a ficar estabilizado aqui no verde. Certo? Se ele começar a passar do verde, é porque está parando o vapor onde não deveria parar. Certo? No seu reator, pelo menos nesse nível 1 aqui, você tem que estar com o vapor em constante movimento. Seu vapor tem que estar funcionando o tempo inteiro. Não pode parar. Se ele parar, ele vai sobreaquecer. Primeiro ele vai gastar a sua água para resfriamento. E aí você vai gastar uma água à toa, sem necessidade. E depois ele vai começar a superaquecer. Pode ver que a água de resfriamento, ela está parada aqui em 32. Ela não está produzindo nada de vapor esgotado. Por quê? Porque as minhas turbinas de saída não estão com o balanço automático ligado. Isso faz com que elas fiquem o tempo inteiro processando. Se eu ligo ali o balanço automático, essa temperatura aqui vai começar a subir demais. Certo? E eu vou começar a gastar a água daqui do resfriamento. Então não vale a pena. Deixa ligado e gasta eletricidade. Por exemplo, aqui eu estou produzindo 60 megawatts aqui. 30 mais 30, 60. Fora esse aqui também vai produzir logo mais. Quanto tem de água já aqui? Já tem 144. Eu acho que já dá para tirar esse duto aqui. Eu vou pausar ele primeiro só para a gente ver. Mas acredito que não preciso mais desse aqui. Agora a água vem daqui mesmo. Toda a entrada de água que eu preciso no reator vai vir daqui. Olha lá o vapor como é que fica. É isso aqui que você tem que buscar no seu primeiro reator pelo menos. A colheitadeira não consegue encontrar árvores ao destino. Porque não tem árvores ao destino dela. Falando nisso eu preciso plantar mais árvores. Eu vou fazer o esquema do diesel infinito. Mas vai demorar um pouco para isso acontecer. E provavelmente eu vou fazer nessa área aqui. Mas primeiro eu preciso terminar de aterrar esta área aqui. Certo? Essa terra aqui eu já poderia começar a armazenar ela. A terra aqui já devia estar armazenando ela. Toda essa terra que eu vou começar a tirar daqui. Eu deveria parar de despejar a terra e começar a armazenar aqui. Porque eu vou puxar umas plantações para cá. Para essa área aqui. Aproveitar até esse verdinho aqui. Por quê? Porque a água já está aqui. A água está aqui. O fertilizante está aqui. Inclusive eu tenho 26k de fertilizante. Fertilizante para cacete disponível. E... Mano, está funcionando. Está tudo ok. Está vendo? Fica travadinho aqui. Se você não for ali e não colocar balanço automático. Você nem precisa da água do resfriamento. Eu coloquei só para desencargo de consciência. Mas o que a gente buscava era isso. O que isso significa? Significa que agora eu posso fazer isso aqui. Vou meter aquela pausa gigantesca aqui. Nessa área aqui. Pode pausar tudo isso aqui. Eu quero ver como é que vai reagir a minha geração de energia. Eu estou diminuindo a minha geração de energia. Eu quero que foque nesses caras aqui. Esse cara aqui produz 60 megawatts. Eu gasto mais que isso quando está tudo ligado. Mas eu quero desligar esse aqui de baixo. Por quê? Porque esse aqui gasta muito carvão. Esse aqui gasta carvão. O tempo inteiro. E gasta minha água daqui do lençol freio. Aqui está cheio. Aqui está cheio. Isso significa que eu já posso começar a remover tudo isso aqui. Isso aqui já era. Pode largar o braço. O que eles estão tirando daqui a água? Não, desliga aqui. Está doido? Esse lençol aqui está cheio. Tem 45k de água aqui. Fora o que eu vou começar a armazenar agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se está tudo certo. Esse duto aqui ainda está pausado. Produção está ok. Beleza. É só olhar aqui também na visão geral aqui. que eu consigo ver o que realmente está gerando minha energia e quem está gastando minha energia. Atualmente o que eu tenho na base que mais consome energia é o meu transformador da cidade. Mas quando liga todos os trituradores, que eu tenho 14, dá 16 megawatts só de triturador. Então o triturador aí consome bastante, mas eu não tenho eletrolizador ainda. Na hora que tiver o bicho vai azedar o negócio. Mas por enquanto, de geração energética total, que eu tenho na base aqui, eu não estou gastando nem 50% do que eu posso gerar. Do que eu posso gastar, na verdade. Esse aqui tem prioridade máxima. Prioridade 1 de geração energética. Esses daqui todos. E aí vamos começar a dar uma olhada nos outros para ir dando uma verificada. O urânio continua entrando aqui tranquilo. Talvez eu precise de mais um armazenamento de... De urânio colocar aqui. Um aqui. E outro aqui já para garantir. E outro aqui. Certo? Já fica nesse esquema aqui. Fica miguelando não, Marcelo. E você vem daqui para cá. Deixa eu só passar por cima aqui caso eu precise... Fazer alguma coisa ali por baixo, mas eu acho muito difícil. Certo? Paga esse aqui pelo menos. E aí depois a gente vai pagando os outros. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha outra geração energética. Que é essa aqui. E agora este duto que levava a água para lá. Que é esse duto aqui, né? Ele vai inverter agora o caminho. Inverter ele. Ele vai levar a água agora para o lado oposto. Certo? Essa parte aqui dele não existe mais. Daqui até aqui. Na verdade até mais, né? Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Ele já está autossuficiente. Já está produzindo água. E já já vai começar a acumular água aqui na ponta aqui. As minhas torres estão produzindo aqui água também, né? Está entrando aqui no meu sistema aqui. Ela volta para cá para esse entroncamento aqui. Por que está demorando para encher lá na ponta? Porque estava enchendo o meu buffer principal. Que é esse aqui, o cara que alimenta o reator com água. Esse aqui é o cara, certo? O restante aqui é só sobra. Já começou a acumular aqui, ó. E é provável que até o final do episódio eu já tenha enchido todos esses reservatórios e esteja despejando água. É muito provável. Certo? Eu inverti o duto de água aqui. Cadê ele? É esse aqui, né? Ele vem por aqui. Aqui. Cadê ele? Ah, tá. Ele parou aqui porque eu divido a água aqui, né? É que essa água aqui agora tem que ir para lá. Inverte. Isso. Estou invertendo. Estou invertendo. Essa aqui é a água. Vem por aqui. Certo? Esta água aqui agora, o que eu vou fazer com ela a partir daqui? Por enquanto, ela deveria estar retornando para cá, né? Esse duto aqui, ó. De água, ele está pausado e está para o lado oposto. Ele tem que encher esses reservatórios. Na verdade, ele vem para cá. Ele deveria estar vindo para cá, ó. Essa água aqui, ó. Eu inverti ela. É ao contrário. Certo? Deixa eu remover isso aqui. Até aqui. Desconstruir. E essa água aqui vai passar a encher todas essas fazendolas aqui. Deixa eu só inverter todos esses dutos. Que agora, meu amigo, é água. Essa água vem de lá de baixo, que vem dessas bombas aqui, né? Não preciso mais. Não preciso mais. Desconstrói isso aqui. Esta água aqui... É, na verdade, peraí. Cancela. Ai, cancela. Deixa aqui por enquanto. Pausa. Cancela. Entrega rápida. Volta de novo o cano. É daqui para baixo que eu não preciso. Aqui eu ainda preciso. Só tenho que inverter ele. Aí. Está invertido. Agora eu plugo aquela água aqui. Para abastecer minhas fazendinhas. Que é nesse duto aqui, ó. É esse aqui, né? É. Só que ele está invertido. Vira ele para cá. É... Eu vou passar ele por aqui. Mas depois eu vou ter que mexer nisso aqui, né? O importante é que a água chegue até lá agora. Então ele vai vir por aqui. Vai passar por aqui por baixo. Vou desconstruir o cano. E ele estava aqui já. Olha a cagada que eu fiz aqui. O duto já estava aqui já, pô. Tá. Agora vai embora. Começou. Aqui. Aqui. E aqui. Apaga. Esse duto aqui não vai mais existir. Calma que eu já estou levando água aí. Calma. E aí vai ser esse duto aqui, né? Ele está indo no caminho certo. Ah, ele está pausado. Aí. Pronto. Já começa a ir para lá. Daquele único com esse aqui. E isso aqui não faz sentido nenhum mais esse duto aqui, ó. Pode tirar fora. Pronto. Essa água vai passar a alimentar agora as fazendolas aqui. Já deve estar chegando. A qualquer momento. Vai chegar. Aí. Chegou. Começou a chegar já. Pronto. Está estabilizado de novo. Fertilizante aí. A dar com pau e doido. Tudo ok. Está sobrando biomassa aqui, ó. Sobrando biomassa. Não consigo nem gastar. Esses caras aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto. Eu tenho que trocar isso aqui, né? Isso aqui não existe mais. Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Tira essa pontinha aqui. Na verdade, essa areia tem que chegar aqui, né? Na verdade. Ela tem que chegar aqui. Eu vou fazer outro aqui. Então, espera aí. Vou colocar um armazenador aqui grande. Deixa eu disponibilizar aqui. Pode ser aqui. Isso aqui vem daqui para cá. Pode apagar. Aqui é areia. Manter cheio. Prioridade máxima. Exportação desligada. Espera aí que eu só vou transferir essa areia para lá. Aqui eu clico aqui no lixinho. Pimba. E transfiro. Toma. Aí já vai tudo para lá. E aqui eu troco para... Espera aí. E aqui eu troco para meios filtrantes. Eu já devo ter um monte já aqui. Meios filtrantes. Manter cheio. E aqui eu coloco a receita com os meios filtrantes também. Aqui. E aqui. Certo? E deixa essa areia acabar nessa esteira aqui. Na verdade, acho que se eu deletar essa esteira aqui, acho que já vai tudo lá para dentro já. Acho que já vem tudo para cá já. 1816. É, foi e veio para cá. 2042. Exatamente. Ele vai para o mais próximo. O mais próximo disponível, né? Olha os meios filtrantes chegando. A areia já deve estar acabando. E agora eu tenho meios filtrantes que me dão uma eficiência muito maior de retorno de água aqui para o meu assentamento. Isso aqui já está upado já. Não, não está aprimorado não. Deixa eu aprimorar os dois. Beleza. Certo. Então a água já está retornando para cá. Só que ela não está conectada correto ainda. Porque este cara aqui tem que inverter ele também. Porque ele vem aqui. Que é esse duto aqui. E esse aqui é a sobra da água aqui do strip, né? Nossa, muito fertilizante. Isso é doido. Esse cara aqui está pausado. Posso soltar a pausa dele já para devolver a água para lá. E ele vai ser responsável por alimentar por aqui, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Certo? Pega dos dois para tirar por igual. E aqui a famosa ponte. Episódio de ajustes, hein? Pontinha aqui bonita, ó. Para dar aquele charme. Entrega rápida. E entrega rápida aqui também. Certo? E esse duto aqui, ele está trazendo nada. Só tem que esperar acabar essa água. Mas na verdade ele só se deletar, tá? Que ele manda para o reservatório mais próximo. Já expliquei. Que é esse aqui, ó. Pimba. Desconstrução rápida. Ele vai mandar para cá em algum lugar. E agora eu tenho um duto que sai daqui. Mandando muita água para lá. Então qualquer lugar que eu precisar de água. Eu puxo daqui agora. A maior parte do retorno do petróleo aqui para a produção. Vem daqui já. Então não preciso muito me preocupar. Aqui o vapor. Não, o vapor não. É, o vapor é produzido através das caldeiras. Então não tenho muito o que me preocupar. E para começar a juntar hidrogênio aqui. O ideal era que eu desse uma pausa. Nessas caldeiras aqui. Certo? Só para ver como é que retorna para mim essa parte energética. Vamos pausar. Esses três aqui. Certo? E vamos ver como é que vai se comportar. Porque depois isso aqui vai sair tudo, né? Isso aqui sai tudo. Certo? Agora daqui para frente. Né? Eu tenho só duas produções de energia. Essa grande aqui. Certo? E essa pequena aqui, ó. Que eu vou manter ela mais um tempinho ainda aqui. Porque ela está queimando biomassa. Fora isso, eu acho que eu não tenho mais nada produzindo energia. Porque esse aqui eu acabei de pausar. É isso, né? Fazendo isso, o que acontece agora? Eu começo a economizar. Vai sobrar carvão agora. Vai começar a sobrar carvão. Já está sobrando, na verdade. E aí eu posso até desonerar algumas escavadas. Olha o tanto de carvão que tem nisso aqui, mano. Olha isso aqui. Você está maluco? Tem gente sobrando. E aí a comida começa a dar essas pingoladinhas. Bom, eu posso a qualquer momento aqui agora simplesmente fazer outra fazendola aqui de batata e milho. Né? Vamos dar uma olhada como é que está aqui a produção de comida. Estamos aqui na entrega... Bom, eu poderia fazer tofu. Tem essa possibilidade também de aplicar um tofuzinho. Porque o tofu ele alimenta bastante, gente. Ele alimenta 50 pessoas um tofu. Bota a soja para torrar. Vamos fazer. Mais uma fazendolinha aqui. Ela fica aqui, né? Está certo aqui esse ponto? Acho que sim. Confirir antes de construir. Entrada da água daqui para baixo. E entrada do fertilizovski daqui para cá. O que vai plantar aqui? Soja, meu amigo. Muita soja. Aqui, ó. Soja. Certo? E soja dá com pau para torrar fertilizante. Com 140, isso me dá 11,7 de soja. E constrói. Já para iniciar já os trabalhos. É muito provável, tá? Que eu faça por aqui, provavelmente. Ou então até mesmo puxando aqui mais para cá. Porque isso aqui não fica aqui, talvez. A plantação aqui em cima aqui de... É... Cana de açúcar e papula, né? Para eu poder produzir aí o álcool e toda a parte aí da... Da saúde, né? Isso aqui é para dar aquele boost aí na produção de comida. Então eu posso usar toda essa área aqui sem invadir a área da rampa, né? Então deixa eu já marcar aqui, ó. Qual que é a área da rampa. Para eu não marcar aqui todos os espaços aqui, ó. Para eu não fazer caquinha. Marca a área da rampa aqui para eu saber qual que é a distância. E eu tenho essa área aqui para trabalhar. Vou botar assim, ó. Tira daqui, que senão eles não conseguem passar. E vamos lá. Vamos para a receita aqui do tofu. Marca o tofu aqui. Tofu. Precisamos de... Tudo que eu tenho, né? 9 de soja. E aí vai me produzir 12 de tofu por mês. Certo? Essa plantação aqui, ela vai aumentar essa produção aqui. Não vai, não? Não. É isso mesmo, né? 11,7 baseado... Fertilidade vai comer como se fosse farofa. Olha o equilíbrio da fertilidade sem o fertilizante. 6,3. Tá? Então o que vai consumir de fertilizante, 52,9 de fertilizante vai ser consumido nessa brincadeira aqui. Então vai realmente torrar fertilizante. Então com essa produção de tofu, aqui no processador de alimentos, né? A gente consegue produzir mais do que precisa, né? Para uma produção, que seria 9. Posso até dar um migué aqui, ó. Para produzir exatamente o que eu preciso, que seria 9 por mês a média. Que seria mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer isso a 110%. Se eu manter dessa forma, fica 1 para 1. Vamos... Acho que vai caber aqui, tá? Eu vou só colocar o... Na verdade, vamos fazer um buffer, vai. Põe no talo. Põe no talo. 11,7. O que sobrar, depois a gente vê o que faz. Bufferzinho aqui bonito. Pode colocar ele mais na ponta aqui. Porque ele vai atrapalhar o próximo. Acho que não, mas eu não queria muito invadir a área da outra fazenda. Então vou pôr aqui, ó. Assim. Certo? E sai você. E sai você. Tá? Aqui eu sei que eu consigo trabalhar aqui no meio, aqui com a ponte, ó. E ainda sobra espaço dos dois lados para movimentar as coisas, ó. Então eu tenho espaço dos dois lados aqui, ó. Então eu consigo puxar, por exemplo, uma esteira daqui para cá. E iniciar os trabalhos aqui. Que é no processador de alimento. Processadorzinho de alimento. Vou colocar ele coladinho aqui. Aqui. É que eu não queria puxar a água por aqui, que pode me atrapalhar depois. Mas tem que chegar uma água aqui. Isso aqui tem que inverter, né? As três entradas são para cá. Para fazer o tofu, ó. Põe aqui. E aí é... A soja. Seis de água. 1,5 de enxofre. E 1,5 de calcário. Né? Para quem não sabe, a receita do tofu realmente é uma receita maluca mesmo, tá? É um bagulho químico mesmo, maluco. Então por isso que está desse jeito aí. Será que eu consigo levar esse duto para lá? Na manha? Bom, por aqui eu nem passo ele, ó. Quer saber? Vai, pluga aqui logo, Marcelo. Ele vai embora. Pluga aqui. E vamos embora. É, eu queria só que ele viesse... Vai por baixo mesmo, vai. Pera aí. Daqui para cá. Ah, é que ele sai na linha da... Na altura que ele foi plugado. Daqui para cá. Ele vai ter que passar pela frente, né? Ah, filha da mãe. Ok. 1, 2 de altura. É, acho que se eu pôr aqui vai atrapalhar porque eu ainda preciso passar duas esteiras lá para dentro. Então vou colocar aqui. Errei ainda. Daqui para cá. Aí. Eu tenho que puxar pelo menos dois para lá porque são duas esteiras ainda que vem aqui. 1, 2. Então, uma esteira vem daqui lá pelo cantinho. Assim. Já está produzindo, né? Deixa eu até apagar aqui. Já deve ter soja aí. Ó, tem 106 de soja já esperando para sair aqui. E aí aqui eu preciso... A água já vai chegar. Vai vir por aqui. Posso até apagar também. Já vou apagar logo tudo porque... Aí, pronto. E aqui é o seguinte. Eu vou queimar. Queimar essa alimentação animal. Mais para frente a gente vê. Tá? Mas por enquanto é tranquilo queimar ela. Ó, é 12 de poluição a cada 36 por mês. Ele produz 4,5. Então é irrisório isso aí. Colocar ele... Colocar ele aqui, né? Queima a alimentação animal. Pode pagar. E aí eu preciso de dois armazenamentos aqui. Será que vai caber? Não vai. Então vamos ter que mudar isso aqui. Tem que mudar. Muda. Desconstrói. Deve ter feito primeiro antes de apagar, né? Não aprende. Espera aí. Tira isso aqui. A água tira até aqui. Vamos refazer isso aqui. Vai ficar legal. Sou rico, pô. Me respeita. Vamos lá. Eu preciso do processador de alimento. Então eu posso pôr ele aqui sim. Ele pode ficar aqui sem problema. Mas eu preciso dar dois de espaço aqui. Pelo menos tem que entrar duas esteiras por lá. Só que a água tem que entrar. Então eu tenho que dar pelo menos três de espaço. Por causa da água. Se eu virar a água ao contrário. Um de espaço e dois. É isso mesmo. Então aqui. Aí a água. Pluga aqui. E a esteira. A granel. Pluga aqui. Tranquilo. Aqui é tofu. A água já vai chegar. Beleza. Ficou até pro lado certo aqui. E aí aqui eu espeto o queimador sólido. Pra queimar a alimentação animal. Desliga. Aqui desliga a entrada e saída. Pô. Dá até pra trabalhar com dois dos grandes aqui, né? Um pra calcário e um pra enxofre. Eu tenho onde trazer enxofre agora em larga escala. Até encher. Cabe dois? Se não couber é mancada, hein? É, mas aí eu teria que encostar aqui, ó. Na verdade eu não teria não. Tá? Eu posso até deixar aqui, ó. Que mesmo assim ainda cabe a rampa aqui, ó. De boa. E eles conseguem fazer a entrega. Porque a rampa vai ficar aqui, ó. Então é um. Ai, que perfeição. Dois. Aqui é calcário. Aqui é pra fazer tofu até esquecer, né? Até esquecer da vida. Desliga a exportação. E aqui é enxofre. Manter cheio. Eu tenho que só liberar o enxofre lá atrás, lá pra ser retirado. Desliga a exportação. Onde você tá falando, Marcelo? Seria aqui no meu fertilizante, ó. Aqui, ó. Essa saída que eu queimo o enxofre aqui. Vou remover. E aqui eu disponibilizo o enxofre pra ser retirado. Aqui. E aqui. Pode pagar. Enxofre. Manter vazio. Certo? Teria outros lugares aí disponíveis aí. Mas eu acho que aqui é o melhor local. É... Esteirinha daqui pra cá. E esteirinha daqui. Até aqui, fio. Você tem que vir até aqui. Daqui pra cá. É. Coisa linda. Só pagar. Certo? Certo? Aqui vai a ponte agora. Né? Pra manter o padrão de entrada de material. Deixa eu ver o meu... Acho melhor fazer a esteira primeiro e depois... Não preciso armazenar. Seria aqui, né? Então, daqui pra cá. E aqui... Seria aqui, ó. Certo? Então, os que eu tenho que pagar são esse, este e este. E aqui é tofu. Agora eu tenho tofu também. Teremos todas as comidas até o final, hein? Opa! Chegou o calcário. Tem água. Tem água. Tem soja. Tem calcário. Só não tem enxofre ainda. Mas vai ter. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar essa daqui, ó. Pro enxofre vir pra cá. Esse excedente de enxofre começar a vir pra cá. Pra ele ficar disponível pra produção de tofu. Porque gasta muito pouco. Então, é só... Só até ajustar isso aí. Ver como é que tá a nossa extração aqui. Pimba! Chegamos! Deve estar no finalzinho aqui, ó. Ah não, ainda falta ainda. Que aí eu já entro aqui no calcário. E já entro no ouro junto aqui, ó. Já vou passar o reio aqui, ó. Atravessar aqui e fingir que nem tô vendo. E já vem pro ouro já, meu amigo. Que é tudo nosso. Até aqui é ouro. É um bom momento agora pra trazer mais escavadeiras pra cá. E começar a limpar essa parte aqui, ó. Começar a limpar essa parte aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Porque tem esteiras aqui que tão apoiadas aqui. Mas, mano, se quebrar... Depois a gente troca. Começa a limpar essa área aqui. Tem escavadeira parada, ó. No carvão aqui. Vai começar a sobrar carvão pra caramba, né. Que eu parei de queimar aquele absurdo de carvão que eu queimava. Dá pra tirar umas... Quase todas daqui. O ferro... Como é que tá o ferro? Tem quatro. E os buffers de ferro tão tudo cheio. Dá pra tirar uma, pelo menos. No calcário... Dá pra tirar uma, provavelmente. Depois a gente vai ajustando. Aqui no cobre só tem uma mesmo. Tá dando conta, tranquilo. E eu acho que é isso que eu tenho de escavadeira, né. 22. Caramba, tem um monte de caminhão atribuído ali. Não sei nem do que que é. E aí, traz essa cinco pra cá agora. E vamos pegar os basculantes também. Pra trabalhar. Tira os basculantes. Deixa aí só os carrinhos. Tira o basculante. E aí, a gente vai observando como é que vai responder isso aí. Pronto. Seis basculantes pra cá. Aí, eu vou precisar o quê? Começar a disponibilizar esse calcário que vai cair daqui. Então, eu tenho que fazer pelo menos isso aqui, ó. A princípio, isso aqui eu tenho que fazer, ó. Pelo menos dois, né. Apago os dois aqui. Eu nem tenho pé de construção pra apagar os dois. E aqui, ele vai despejar aqui também, ó. Certo? E aqui é calcário. Pronto. Apenas atribuído, sim. E esse aqui, calcário. Manter vazio. Na verdade, acho que nem vai precisar. Mas eu vou ter que colocar mais armazenadores de calcário aqui. E aí, pra eu resolver esse problema aí das minhas peças de construção. Né, que fica parada aí o tempo todo. E tem que fazer toda a minha indústria funcionar. Eu preciso de mais árvores. Não tem jeito. Eu vou ter que plantar lá pra cima, provavelmente. Besteira plantar aqui, ó. Tem uma área boa pra plantar, por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma área boa de plantio. Só que eu teria que dividir aqui, né. Vamos colocar aqui uma... Quanto eu tenho? Quantas mudas tem aí disponível? Certo. Vou liberar aqui o fertilizante de novo. Que agora tem de sobra. Vamos colocar mudas aqui em todos. Atorar a fertilidade. E trazer pra cá. Esse armazenamento aqui. Manter vazio. Pra eles fazerem esse carambolê de trazer de lá pra cá algumas mudas. Pode ser aqui, né. Nessa área aqui. Isso aqui vai cair tudo depois, tá. Mas eu preciso de algum lugar pra começar. Então... Se você ficar aqui. Eu não vou fazer outra plantação aqui não, tá. Não precisa. Pra cá pode trazer as mudas. Manter cheio. Exportação desligado. E aí eu preciso de uma torre. Torre de florestamento. Pode pagar pra construir. E aqui eu vou trabalhar com duas e uma colheitadeira grande, né. Então aqui eu coloco pra fazer duas. Duas. Fazer entrega rápida aqui. Rapidinho faz. Se eu só trocar dois veículos, né. Na verdade é melhor eu pagar, né. Pera aí. Pera aí. Cancela. Cancela. Aqui. Você que tá parado. Você vai virar uma plantadeira. Vai, mano. Virar a plantadeira? Ué, não foi? Ah, não cliquei aqui. Você vai virar a plantadeira. Cadê mais um passando aqui? Aqui. Passou vacila. Esse aqui tá parado. Plantadeira também. E você que tá passando aqui correndo. Vai virar uma colheitadeira grande. Se ferrou. Pronto. Com isso eu tenho tudo que eu preciso pra iniciar. Esse outro plantio aqui em cima. Então essa árvore aqui. Ela vai trabalhar dentro dessa área aqui. É quase a área inteira, né. Eu podia até fazer essa parte inteira aqui, viu. Eles que se viram. Eles que lutem. Não, pô. Não é a área de plantio. É a área de... Aqui, ó. Tá aqui pra cá. Certo? E aqui a área de plantio. Tudo isso aqui, ó. Eles que lutem. Ó. Já tem uma plantadeira. Já pode trazer pra cá. Ih, esqueci de construir isso aqui. E aí eu vou atribuir pra esta... Aqui. A exportação, né. Traz pra cá. Pra pegar as plantinhas aqui. Planta rapidão. Deixa eu ver se já tá fazendo a próxima plantadeira. Já tá. Deixa eu só ver o próximo, que aí eu já apago a colheitadeira. Que essa aqui é muito forte, né. Essa grandona aqui. Acho que é duas plantadeiras pra uma colheitadeira dessa. Vamos, filha. Sai daí. Sai daí. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Entrou. Na garagem. Saiu. E aí eu já faço a entrega rápida aqui, ó. Material já chega rapidão. E já era. Vou apagar a próxima já pra cá. Cadê? A colheitadeira já saiu. Eu já tô de olho nela, porque eu tenho que pagar pelo menos um caminhãozinho pra ela. Então eu não quero esquecer, não. Beleza? Chegou o caminhãozinho. Faz a troca aí, que eu já apago o caminhão pra você. É um caminhão pra você. Certo? E aí você vai trabalhar aqui. No cobre aqui tem muito caminhão parado, ó. Pode tirar alguns aqui. Pode deixar uns três. Né? Porque tá sobrando. E depois eu tenho que remanejar isso, tá? Quando eu voltar a produzir árvores, o que que vai acontecer? Vai começar a gastar ferro, bloco, borracha. Tudo de uma vez. Vai começar a consumir. Então eu tenho que remanejar de novo os meus veículos, tá? Isso aqui é... É só inicial, só. Mas depois eu tenho que mexer de novo. Não pode largar a mão, não. Como é que eu torrei todo o enxofre antes de separar ele pra ser retirado, né? O meu contrato da água ácida tá suspenso, tá? Eu suspendi ele. Aí, pegou o enxofre e levou. Tá levando pra onde? Não, não. Desliga. É verdade, eu liguei pra tirar o enxofre que era produzido aqui, né? Onde que era? Aqui, ó. Essa saída de enxofre aqui. Eu tinha que deixar disponível. Eu tenho que manter aqui, tá? Eu não posso mexer nessa área aqui no enxofre, não. Aqui tá redondinho. Certo? Aqui eu não mexo. Se eu for pegar enxofre, é lá de cima. Peraí, acho que eu marquei errado aqui, pô. Esse aqui é importação, né? Esse aqui é rota de importação. Ele importa daqui, ó. Ele não exporta daqui. Ele exporta pro que vai ficar a madeira. Até onde vai a área de plantio aqui? Vai até aqui. Então, eu vou disponibilizar aqui. Armazenagem. Pra madeira. Armazenamento a granel. Vou colocar uns três aqui, ó. Dessa forma. Pago só esse aqui por enquanto. E a rota de... Peraí que ele tá com uma rota a mais aqui. Ah, entendi. Eu não posso marcar ele como mantenha cheio, né? Deixa eu fazer um armazenamento pequeno aqui, então. Pode pagar esse aqui. E aí eu vou trocar. A exportação daqui pra cá. E esse aqui eu removo. Pra não ter problema. Porque esse aqui eu consigo manter cheio. E aí vem daqui o material. Certinho. Cadê as... As plantadeiras? Ah, tá aqui. Tá plantando já, pô. Cadê a outra? Só tem uma? Ah, tá aqui. Já veio pegar a planta. Beleza, iniciou o processo, ó. Tá plantando já. Do lado do escritório do capitão. Olha o tanto de areia que tem aqui. Olha, o fertilizante começou a cair, ó. É um bom sinal? O ideal era já ligar esse contrato aqui pra começar a trazer, né? Sabe o que eu acho? Acho que acabou o meu petróleo. Eu tô aqui vacilando? Acabou. Zerou. Então eu pauso esse aqui agora, né? E libero esse aqui. 266 anos de extração de petróleo. Tem aqui agora. Perfeito. Episódio só de gerenciamento, hein? Só botando pra funcionar as coisas depois de colocar esse cara aqui pra trabalhar. Ó. A saída de água aqui tá meio que mantendo, né? Tá trabalhando aqui dentro da normalidade. Não tá despejando água potável. Eu achei que isso aqui iria encher. Mas aqui também eu tô gastando muita água, né? Eu não tô usando mais o lençol daqui, ó. O lençol daqui eu removi. Porque é que eu tava drenando daqui. Vamos ver se ele encheu já. Ah, já quase encheu já. Né? Porque lembrando que eu tinha três bombas aqui que alimentavam essas fazendolas. Agora eu tenho cinco fazendas aqui que estão sendo alimentadas de lá pra cá. Se eu pegar a média aqui, ó. Só aqui é 45 de água por mês. Só nessa aqui. Essa aqui é mais 47. Essa aqui mais 49. Essa aqui mais 40. A média é de 45 aí, né? Estamos falando aqui de 45 vezes 5. Só aqui 225 de água. Aqui tá vindo de lá do reator, certo? Enquanto esse buffer aqui estiver cheio, tá safe. Certo? E eu acho que é isso, né? Deu pra movimentar muita coisa. Aí depois, essa madeira aqui, ela vai ter que ser exportada pra cá. Agora sim, tá correto. Vai ser exportada pra cá. Madeira. Cadê a madeira? Ah, e aqui é madeira também. Na verdade é esse último aqui. Aqui os dois desligados. Aqui é madeira. Vazio. Prioridade máxima pra tirar daqui. Aqui acabei fazendo uma rampa sem querer, né? Os carros tão passando por aqui, em vez de passar por aqui, ó. Essa colheitadeira só vai trabalhar quando tiver as árvores. E aqui a gente vai trabalhar com... Pode ser um 40% mesmo. A gente perde um pouco, mas não tem problema não. E as árvores continuam crescendo, né? Vamos lá, vamos liberar o contrato da água ácida. Eu tenho que pagar o contrato, né? Esqueci. Contrato. Escória por água ácida. Estabelecido. Agora sim, né? Ó o fertilizante caindo, ó. Por que que tá caindo? Não esqueça. Eu parei de trazer petróleo. Então deu essa paradinha na água ácida. Então eu vou começar a gastar escória agora de novo. Vamos só atribuir o contrato aqui. E lá vai ele, ó. E aí o petróleo voltou a chegar aqui de novo. Então eu vou voltar a produzir fertilizante. Mas eu quero ver como é que vai estabilizar esse negócio aqui. Eu acho que é melhor eu trocar isso aqui, ó. Tira esse duto daqui. Certo? Tira esse duto daqui. Desconstrução. Aqui eu coloco uma verificação... De duto. Pode ser aqui, não tem problema. E aí ele vem daqui pra cá. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Ele vem daqui pra cá. Este aqui vem daqui pra cá. E este aqui vem daqui pra cá. A prioridade de entrada é do que vem do petróleo. Que é esse aqui. Pronto. Dessa forma eu não preciso mais me preocupar que agora... Tá regularizada aqui a coisa. Aí eu voltei a produzir diesel. E por consequência... Voltei a produzir o fertilizante também. Certo? E aí agora sim, né? No próximo episódio... Vamos mexer com a parte da ciência aí. Que minha ciência tá parada. E voltar a explorar o mapa. Tem areia, tem cobre, tem tudo, né? Só preciso deixar aqui planta e tudo aqui. E... E aí eu vou ter duas extrações de árvore agora. A partir de agora. Então é aqui embaixo e lá em cima. Olha lá embaixo e aqui em cima, né? A ideia é mesmo que depois que... Deu uma planada aqui em cima aqui... Faça uma área específica só pra... Plantio e extração de árvore, né? Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já estamos aí... Abusando da energia nuclear. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri